Oi pessoal, vamos fazer hoje um pavê, só que assim, eu vou colocar nesse meu pavê. Bom, vocês vão ver, tá? Assista o vídeo até o finalzinho. Então, pra gente cozinhar o nosso primeiro creme, eu vou usar uma caixinha de leite condensado, uma xícara de leite, uma colher de sobremesa rasa de baunilha, duas colheres cheias de sobremesa de amido de milho. Eu mexo bem antes de ligar o fogo, pra não empelotar o amido, então eu vou misturar bem. Já misturei, ligo o meu fogo. E vou engrossar esse creme. Olha aqui, pessoal, vocês vão parar de mexer? É antes de ponto de brigadeiro, tá? Ó, ele só tá cremoso, ó. Tá vendo? Ó, ó. Tá? Desligar, mexe mais um pouquinho. Tá? Tá? Bem cremosinho. Tá vendo a consistência, ó. Aí eu já despejo no meu pirex, tá? Vou pegar meus biscoitos de maisena e de chanel. Esse é o segredo. Vamos usar os dois tipos de bolacha. Só que a maisena eu não vou colocar, não vou passar no leite. Mas vou passar um ingrediente secreto nele, que vocês vão ver. Já o champanhe eu já vou engolhar no leite, tá? Vou passar também. E um ingrediente secreto é a Nutella, tá? Normalmente eu vou molhar assim. Mergulho só um pouquinho, tá? Pego um pouquinho da Nutella e passo na minha bolacha. E aí eu já coloco minha bolacha aqui. Ela já vai começar a se desfazer. E aí E aí Já a minha bolacha Mais Z Eu só vou passar a Nutella Agora enquanto eu vou fazer O meu segundo creme Eu deixo na geladeira, tá? Aí eu já volto Bom, agora Bora trabalhar o nosso segundo creme, tá? Uma xícara e meia de leite Duas colheres bem cheias de sobremesa de cacau Ó, bem caprichada, tá? Três colheres bem cheias de amido de milho Uma Duas Três Tá, agora mexe Mexe antes de ir ao fogo O leite, a maisena e o cacau Agora liga o fogo Bora mexer até engrossar Perfeito E espalha esse creme maravilhoso De chocolate Já vai espalhando É de comer chorando Que nem diz No outro canal E ainda por cima Pra finalizar Nós vamos pegar Um pouquinho de cereal Mas se você tiver Não tiver o cereal Você pode colocar também O próprio O pó de cacau, tá? Só vai dar um charminho, tá? Aí se você tiver granulado Também pode ser Antes de servir Tem que levar pra joeladeira, tá? Eu vou levar pra geladeira Depois eu volto aqui com vocês Ó, pessoal Deixei umas duas horas na geladeira Tirei porque os meninos Estão ansiosos pra comer E eu também Então, bora tirar um pedacinho Pra ver como é que tá Essa gostosinha Um, um Quer um pedacinho? Muito bom Vou pegar esse creme aqui Que tá uma delícia Olha isso Olha só Que delícia Então, pessoal Me despeço de vocês E Obrigadão Beijão